Desgraçado, arrogante Conheça a top 10 das apresentadoras mais bonitas de Moçambique E se você ainda não conhecia elas, vai vendo todas elas nesse vídeo E você aqui não se admira não, você está no canal Mundo das Celebridades E para quem não me conhece família, meu nome é Samuel Pedro Machacan E este galera é o canal Mundo das Celebridades Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva para ser um membro deste canal E ative as notificações para não perder os próximos vídeos Agora eu estou vendo esse vídeo Malfus Sanks and Trek É seu bem fiel Eu não sei se é possível De escrever teu amor Estás sempre disponível Para o que eu der e vier Mesmo tudo desabando Sei que em ti vou encontrar conforto Uma busca de uma vida Sei que em ti vou encontrar consolo Tu não falas minha, mas eu sinto Quando tocas meu corpo, mamãe Tinha tudo para desistir E pensar que ninguém quer me amar Graças a um Senhor Tenho alguém pra jurar com ela Cada vez que a vida Parecer não merece sair Tu tens amor de mãe Tens amor de mãe Tens amor de mãe O seu jeito de amar é louco Tens amor de mãe Tens amor de mãe Tens amor de mãe O seu jeito de amar é louco Dizem que mulheres de hoje Não dá para confiar Trabalhaste minha mente Fizeste-me confiar Então, baby, só me ama Não me decepciona Seja minha dama Amém dos meus filhos Tu não falas minha, mas eu sinto Quando tocas meu corpo, mamãe Tinha tudo para desistir E pensar que ninguém quer me amar Graças a um Senhor Tenho alguém pra jurar com ela Cada vez que a vida Parecer não merece sair Tu tens amor de mãe Tens amor de mãe Tens amor de mãe O seu jeito de amar é louco Tens amor de mãe Tens amor de mãe Tens amor de mãe O seu jeito de amar é louco Tu não falas minha, mas eu sinto Tens amor de mãe 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 O seu jeito de amar é louco Tens amor de mãe Tens amor de mãe Desamor demais, o seu jeito de amar é louco Desamor demais, o seu jeito de amar é louco Desamor demais, o seu jeito de amar é louco Desamor demais, o seu jeito de amar é louco Obrigado.